Muito bem, falamos aqui com o inspetor Lindomar, da Polícia Rodoviária Federal. Sobre essa operação que a Polícia Rodoviária está fazendo, ela também são cumprimentos de mandados? Gosto que o senhor desse um panorama do que se trata essa operação. Na verdade, a gente recebeu informações de veículos, possivelmente de apropriação indébitas, que estaria em uma revendedora de veículos. Inclusive recebemos as ocorrências, os registros do Sr. Leonardo praticado, e locação de veículos, e posteriormente apropriação desses veículos. Esses veículos estavam sendo vendidos aqui numa loja aqui em Caxias, e conseguimos recuperar hoje 10 desses veículos. Entregamos na Bolsa Civil aqui em Caxias, para que faça realmente o levantamento, com relação à questão da apropriação indébita ou não. Porque, segundo a PC, que estava de posse com os veículos, teria boa fé em ter adquirido esses veículos. Mas, no entanto, nós temos a ocorrência, a gente está em São Paulo, veículos de locadores, veículos de montadores de veículos, que teríamos essas denúncias, que teriam sido apropriadas indevidamente. Haveria alguma informação relacionada à venda facilitada desses produtos aqui, desses veículos aqui em Caxias ou não? Sim, nós conseguimos recuperar, inclusive, alguns veículos já em imposto de terceiros. Terceiros ter adquirido, comprado e pago os veículos, como sendo uma revendedora de veículos regular. No entanto, esses veículos estão com a ocorrência de apropriação indébita. Tem algum registro, por exemplo, de que a locadora de veículos ou a revendedora estaria irregular também ou não? Não, essa questão a gente não levou de nada, porque não faz parte do nosso trabalho de fiscalização, é apenas relacionado aos veículos. Até porque não foi na Rodonia Federal, foi dentro da cidade de Caxias. Então, só nos coube verificar a questão criminal com relação à apropriação indébita dos veículos. Foi somente naquela revendedora da Avenida Alexandre Costa ou teve outro espaço também? É, os veículos todos passaram por ela. Alguns veículos foram localizados lá, boa parte, a maior parte dos veículos foram localizados nas revendedoras de veículos. E alguns veículos foram localizados no monte de terceiros que já teriam adquirido lá nas revendedoras. Ok.